Procurei por esse cheiro, mas nenhuma tem Aquela vibe tranquila que só ela tem Queria te convidar pra sair, mas não sei se tu vem Nós dois na brisa, imagina, né, né Eu tentei te dar o amor que cê precisa Corintiana que me fascina Quem der eu te chamasse de vida Pena que a lua insiste, tu não sente bem Pode me ligar, só quero o seu bem Quero te ajudar, você faz de um jeito que nenhuma outra faz Acho que eu encontrei meu ponto de paz Manto do Timão, tu chavão, tá chavosa, né Acho que eu chamei nessa mulher Minha cura, cê é louco, te amo tanto Nós se conhece faz anos, mas quase nunca nos falamos Corintiana, por que você é tão linda? Por que tu me deixa louco? Parece que é simpatia Tu com a minha manta, me leva pra sua casa Nós vem do jogo na sala, e do nada tu vem por cima E tu fala que me ama, que assim eu fico louco Sinto na carne e no osso, a sensação de se amar Essa arinha da dama, se apanha no meu pescoço Contigo nunca foi grosso, eu só não quero ser trocado Ela é mó gata, seu cabelo, longo, meio, rosa, louca, querendo um beijo de mim Na hora da sua casa, eu jogo na sala, a gente fica loucão de gin No fim de tarde, a gente não riace, nasce com a vontade, vem do pôr do sol Eu sou o beijo que ficou nos delas novos Eu tentei te dar o amor que cê precisa Corintiana que me fascina Vem dar eu te chamo a ser de vida Pena que a lua é indecida Corintiana, por que você me fascina? Você é gata e linda Seu cheiro me hipnotiza Vamos fazer a chacina Mistura com codeína Rebola e vem por cima Sentando na minha pica Enchendo toda a piscina Procurei por esse cheiro, mas nenhuma tem Aquela vibe tranquila que só ela tem Queria sair, mas não sei se tu vai querer Sabe que meu amor eterno sempre é você Eu tentei te dar o amor que cê precisa Pena que a lua é indecisa Corintiana que me fascina Quem deram te chamar de minha vida Corintiana, por que você é tão linda? Por que tu me deixa louco? Parece que é simpatia Tu com a minha mata Me leva pra sua casa Nós vem do jogo na sala E tu não dá, tu vem por cima